E aí, pessoal, beleza? Novamente o AnexoCast voltando para vocês com o nono episódio. Já faz aí, tipo, quase um ano que a gente começou com o AnexoCast, mais precisamente em maio. E esse é o último AnexoCast do ano de 2021. E, antes de mais nada, quero ler um dos comentários. Só teve um comentário, né, pessoal? Não teve mais, porque o Rafa assustou todo mundo aí. Mas é um comentário aqui do Rafa! Excelentes consoles portáteis. Realmente difícil de escolher um dos dois, apenas só jogão nessa ótima geração. Realmente, Rafa, que está participando desse podcast, DS e PSP marcaram uma boa geração aí de games. Então, esse foi o podcast anterior que a gente fez aí, episódio 8, que foi muito legal conversar sobre isso daí. E só o Rafa comentou, claro. Talvez ele tenha assustado a galera. Mas, não deixem de comentar. O Rafa não vai bater em ninguém. Relaxa, pessoal. Mas é isso. Antes de mais nada, eu vou apresentar os participantes desse podcast. Vou começar com o grande Wagner! E aí, galera! Ano que vem vai ser o ano que vai acontecer as maldades. Agora vem o Rafa! Opa, pessoal! Beleza! Estamos de volta no mais um podcast. Podem comentar à vontade, eu não vou responder, não. Agora vem o grande Wallace, o futuro dublador aí, que vai dar muito dinheiro pra turma! Salve, salve, geeks! Estou eu aqui mais uma vez. Eu quero dizer que, assim que essa pandemia dar aliviada, eu quero voltar para os eventos de anime como cosplayer agora, hein? E o nosso querido Lúcio, que está com o microfone zoado, mas vamos que vamos! É isso aí, pessoal. Vamos mais preparando a carteira e o final de semana aí que promete. 2022! Bem, pessoal, é isso. Eles já deram a deixa. O podcast de hoje, o último do ano, é sobre eventos, que marcou muito a gente aí em vários que a gente já participou, de anime, de games, até de terror. Então, a ideia do podcast de hoje, do anexocast de hoje, é justamente falar sobre os eventos e o que a gente espera em 2022, já que a gente teve dois anos aí de pandemia e agora está começando a voltar aí os eventos graças à vacina, né? Que tem ajudado muita gente aí a estar voltando à sua vida normal. Sem pensar aí nos cuidados que tem que ter ainda, né? Usar máscara, usar álcool, porque ainda continua, né? Estamos ainda com a pandemia rolando, está acontecendo várias variantes aí dela, então o cuidado tem que ser redobrado. Mas vamos falar de eventos. Uns eventos aí que já marcou a nossa turma aqui foi que a gente frequenta, já frequentou desde 2005, 2006, se eu não me engano, eu comecei mais ou menos esse ano, aí fui arrastando a turma, todo mundo. Eventos de anime, né? Eventos de anime foi o que marcou muito a nossa... Não se diga adolescência, mas a nossa... Quando a gente era mais jovem, porque a gente está tudo velho já, mas a gente tinha muito evento de animes e a gente gostava muito, porque a gente começou a conhecer vários animes por causa disso. E eu quero que o Wagner, que foi um cara que eu conheci graças a evento de anime, que a gente acabou arrastando ele em 2007, se eu não me engano, foi o anime ABC, um evento exclusivo da região da ABC ali. E eu conheci praticamente o Wagner nesse dia. Eu quero que ele fale aí um pouco o que ele pensa dos eventos, o que ele acha que vai ser em 2022. É, então. Porque, assim, nessa época aí, tipo, anos 2000 e tudo, não tinha muita coisa de internet, a gente não tinha muito acesso a esse tipo de coisa. Já tinha internet, né, que não existia, mas a gente não tinha muito acesso. Então, por exemplo, eu comecei a descobrir de... Eu comecei a descobrir eventos de anime com revistas de anime mesmo, né, que eles falavam principalmente de anime com dos anos 2000. que a Kira ia participar, a Kira que apresentava o banco. E eu ficava, pô, tá da hora esse negócio, um dia um negócio desse. Mas aí, foi só que eu fui em 2007, que eu fui, né, eles foram antes, mas eu fui em 2007, com esse anime ABC. Pra mim foi um dos mais marcantes, que a gente fez batalha com pau, tirou foto com os cosplay, foi tipo um pouquinho de tudo, né. Então, eu acho que esse foi um dos que mais marcou pra mim, e eu acho que é uma coisa, tipo, foi uma experiência que, tipo, querendo ou não, ela te marca porque você vai e começa a ir a outro. E, tipo, não é só conhecer animes, né, mas você começa a conhecer outras pessoas, outros lugares também que você não sai de casa. Então, é uma experiência que era muito legal e que deu momentos muito marcantes pra gente. Por exemplo, do Lúcio, a sacola dele. Essas histórias que a gente vai ter que falar mais aqui hoje, porque... É, o que o Wagner quer dizer é o seguinte, é... Eu penso igual, tipo, quando eu vi nas revistas os eventos de anime, anime com, principalmente, porque quem não conhece Sabrina Sato, né, Sabrina Sato, que participou do Big Brother Brasil há muito tempo atrás, ela acabou se tornando um ícone também na comunidade aí, quem gosta de anime, porque ela participava dos eventos de anime e o que ela participou mais foi o anime com. E eu via nas revistas relacionadas ao anime, né, que fala Dragon Ball, Caio Zodíaco, demais, que ela tava nesse evento. E quando a gente via a revista, parecia algo que era fora do comum a gente conseguir frequentar, sabe? Então, quando eu consegui a primeira vez, foi tipo, caralho, que da hora, eu tô num evento de anime, que o primeiro que eu fui foi o Anime Friends 2006. É... Pra mim foi mágico, porque ver cosplay pessoalmente, cosplay de jogos que eu conheço, tipo, na época era Final Fantasy X, Final Fantasy VII, Final Fantasy IX, de... Eu conheci o anime Naruto num evento de anime, personagens de Dragon Ball, personagens de Cavaleiros, e os outros personagens de outros animes que eu não conheci ainda, mas graças a ver os cosplays, a gente foi procurar pra ver da onde que é esse cosplay. A gente ia atrás no anime e ia acabar gostando do anime por causa que a gente conheceu o cosplay no evento. Isso que era uma coisa legal. E quando eu frequentei em 2006, eu comecei a arrastar... Assim, eu fui conhecer na turma, né? O... O Alisson eu conheci depois, o Wagner... E foi tipo, como? É... Graças a... Todo mundo gostava da mesma coisa, o Alisson foi um grande exemplo disso, é um dos grandes amigos que eu fiz, graças a anime, não vou negar, porque começou com uma... É... Eu conheci uma pessoa que já era amigo dele, que era amigo meu, assim, se tornou amigo meu, e que ele me apresentou o Alisson por causa de um desenho, que ele ia montar uma espécie de mangá, uma fanfic, né? A gente descobriu que se chamava fanfic por causa dos eventos, pra você ter noção como evento marcou a nossa vida. E... Eu conheci o Alisson por causa disso, porque ele tinha que criar um personagem pro anime, que ele estava criando lá pro mangá. Aí eu tenho a ideia... É... Como, Wagner? Famoso Impéria. Isso, Impéria. Então a gente tinha que criar um personagem, né? E aí, tipo, eu... Naquele tempo de evento, eu era muito fã de um jogo. Ainda sou, né? Devil May Cry. Então eu estava muito inspirado no Dante. Até brinca minha namorada que se eu tiver um filho chamado... Um filho do sexo masculino, que eu ia dar o nome dele de Dante. É... Porque eu gostei muito do personagem. Ele é, tipo, aquele cara mala e tal, assim. Mas só que... Engraçado ao mesmo tempo. E quando chegou o Alisson e esse outro amigo em comum, o Helder, ele falaram que tinha que criar um personagem pra ela. Que era um personagem que usa duas armas, uma espada, que tem um falcão e tal. E na hora, o... Eu peguei uma amizade muito grande com o Alisson por causa disso aí. Porque ele gostou da ideia que eu dei pro mangá, pro fanfic e tal. E... Eu peguei a amizade com eles e aí comecei a arrastar pros eventos. Aí não... Acho que foi no... Não lembro se foi no mesmo ano. Foi no ano anterior. E teve um evento. Eu falei, pô, vai ter um evento. Você não quer ir junto com a gente? Pra você conhecer. Aí eu comecei a arrastar ele. Eu arrastei o Lúcio, que eu já conheci há muito tempo na escola. Aí eles arrastaram o Wagner, que eu não conheci o Wagner na época. Eu peguei a amizade com o Wagner nesse tempo. Aí passado muitos anos, aí eu conheci o Rafa, trabalhando com ele, que é o que tá aí no podcast também. Que faz os caras ficarem com medo de comentar aí nos vídeos. Mas... É... Mas aí ele começou a também engrenar na mesma ideia. Na época que a gente trabalhou junto. É... Pra quem não sabe também, graças a isso a gente criou o Anexo Geek. Quem começou com o Anexo Geek foi o Rafa. Com a ideia de mundo geek com tecnológico, anime e tudo que tem a ver. E aí começou até em evento como imprensa. Pra vocês terem noção. Tô adiantando um pouco, né? Vou falar melhor sobre isso. Mas os eventos é algo que marcou muita gente. E o Alex só sabe disso. Eu quero que o Alex explique um pouco aí o que ele achou no primeiro evento. Ele conheceu o Lúcio. Pra vocês terem noção, ele conheceu o Lúcio no evento de uma forma engraçada. Bom, é... A minha história é com o evento mas de anime é basicamente a mesma da galera, né? Eu só conheci pelas revistas da Ultra Jovem... Animidou. Animidou. Todas essas revistas aí. E eu nunca acreditei também que eu faria parte de um, que eu conseguiria participar e entrar num evento desses um dia. Mas aí isso acabou se tornando uma realidade, uma grata felicidade eu tive por isso. E como eles estão dizendo aí, o anime, basicamente, os eventos de anime eles foram meio que... o alicerce da nossa amizade, né? A gente começou a maioria desses eventos e foi onde se consolidou mais a nossa amizade foi nesses eventos de anime quando a gente ia juntos. Onde muitas histórias aconteceram, coisas que se tornaram piadas internas até hoje que a gente usa. E... eu tenho um carinho especial apesar dos grandes nomes que a gente participou, né? Que foi citado aí AnimeCon, AnimeFriends, eu tenho um carinho muito especial pelo AnimaBC que foi o meu primeiro evento de anime e se tornou um dos melhores pra mim, pelo menos, um dos mais esperados do ano porque era o mais barato e a gente é pobre, né? Tinha um quilo de alimento. Tinha um quilo de alimento. Tinha um quilo de alimento. Tinha um quilo, tá ligado? Bem baratinho. E eles tinham sala de exibições. Mesmo depois que os outros eventos meio que pararam de criar sala de exibições, o AnimaBC ainda continuou por um bom tempo trazendo a sala de exibições que era a minha parte favorita dos eventos de anime. Tinha gente que me julgava, falava, nossa, pra que eu vou pro evento de anime pra assistir anime? Anime eu assisto em casa, compro DVD e assisto em casa. Mas, cara, foi graças às salas de exibições que eu conheci animes como Claymore que eu nunca conheci e hoje é um dos melhores animes que eu assisti na vida e um dos mangás, inclusive, eu quero completar assim que a gente voltar a frequentar os eventos que faltam poucos volumes aí pra me completar. Foi graças à sala de exibições que eu consegui assistir o final de Shurato que eu nunca tinha visto. Eu só assisti na época da Manchete e nunca mais cheguei a ver Shurato novamente. E foi graças a esses eventos de anime na sala de exibições também que eu assisti o final de Helsing que eu também nunca tinha visto, sabe? Tipo, na época que a gente frequentava eventos de anime, eu ainda não era um cara com computador e internet em casa. Então eu não tinha como baixar os episódios, achar e assistir. Então eu assisti na sala de exibição o final de Helsing, os OVAs que eu não tinha ideia de onde encontrar e tal. Então assim, eu tenho um carinho muito especial pela Nima BC por causa disso, por causa da sala de exibições. Eu espero que esses eventos, se voltarem os eventos depois dessa pandemia dar uma aliviada aí, eu espero que alguns ainda tenham sala de exibições, eu quero visitar essas salas de exibições ainda, eu quero voltar a fazer cosplayer agora, eu sempre quis ser cosplayer, mas cosplayer é uma coisa cara pra cacete, hoje em dia deve ser mais ainda, mas eu aprendi muito com teatro, em questão de maquiagem, artística, questão de confecção de coisas e tudo mais, então acho que eu vou conseguir fazer melhor agora, eu vou conseguir ser um pouco mais independente nessa questão de criação de cosplay, então eu pretendo investir nisso futuramente, mas evento de anime é uma coisa assim que eu guardo de coração, marcou a nossa amizade, marcou muito mesmo e eu tenho muita saudade, eu sinto falta de voltar a frequentar esses lugares, eu sinto falta de perder um, perder não, porque pra mim era um ganho, mas passar um dia inteiro de um fim de semana num evento desse. E era domingo, detalhe, era domingo, era domingo que a gente tinha. Só uma coisa pra comentar do que o Arthur falou, que assim, se você que tá ouvindo quer fazer cosplay e acha que precisa ter muito dinheiro, tem uma coisa que é chamada cospobre, que também não seja coisa mais e... Tá em alta, tá em alta. Fazer, mas tinha um monte de cospobre nos eventos e tinha uns que eram muito divertidos, sabe? você quer falar, não, eu queria fazer esse teu personagem, mas não tem dinheiro. Então, o importante é a ideia, o importante é você ter uma ideia legal e se forçar pra fazer ela, porque você não precisa ter muita grana pra se divertir. Falou o cara que foi de máscara no evento. Mas o que o Alisson falou é verdade, tipo, eu tenho um bom sonho de cosplay no evento e um dos cosplays que eu mais queria fazer nos eventos que é do Ezio, pra quem conhece a Science Creed, um dos personagens que mais gostam é o Ezio Auditório e eu sempre falei pro Alisson, pô, eu tenho uma vontade de fazer o Ezio, eu lembro que ele comprou uma vez um negócio pra simular, né? Não sei se o Alisson lembra disso. eu comprei uma... como é que fala? Corrediça de gaveta. Corrediça de gaveta, uma que é escondida, que servia perfeitamente pra fazer a Hidden... a Hidden... é isso hoje, É isso. Hidden Blade, que é a lâmina escondida deles, né? E agora que o Alisson falou esse negócio aí, que agora ele mancha de teatro e tal, agora eu vou explorar ele pra caraca, mas vai me ajudar. Mas eu tenho uma vontade de fazer isso em cosplay, é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer cosplay, e eu lembro que o Alisson me ajudou muito em procurar coisas pra fazer do Ezio na época, e uma das coisas foi essa cantoneira aí, essa cantoneira, essa dobradiça, dobradiça, não sei o que que era, que ela era escondida pra gaveta, ia ajudar muito pra fazer essas Hidden Blade. Então, mas aqui o Enem Wallace, o Wagner falou, não precisa de muito dinheiro, tem gente que ia de cosplay tipo, bem simples, eu às vezes comprava, ah, eu vou dar um exemplo, ele não tá no podcast, mas um amigo nosso que ele comprou uma fantasia de carnaval da Branca de Neve, de Branca de Neve na porra do evento, mano. era meio baitona, mas ele... Lembra aquele gordão de Sakura, que ele ia com a roupa toda rasgada vermelha lá? Sim. Mas esses, mas esses cosplay ainda foi bonito, aí ele foi de Zé Gotinha aí uma vez. Ah, você lembrou do Zé Gotinha, velho. O negócio era feio pra caramba, sei lá. Zé Gotinha de Chernobyl. Não, mas agora tu me falou, ô Lúcio, fala o primeiro evento que você foi lá, aquele que foi na frente. Deixa eu ver aquele lá, vixe, nem lembro. E o, que o, a maninha tava pedindo pra dar tapa na cara dela. Ah, foi quando você conheceu o Alisson, foi quando você conheceu o Alisson, cara. Foi? Foi quando o Lúcio conheceu o Alisson. Ah, não foi o primeiro do Lúcio que eu já tenho ido antes? Não, esse foi o primeiro do Lúcio, ele quando conheceu o Alisson. E eu também conheci o Lúcio não, ué. Não, você conheceu o Lúcio na MBC. Foi? Ah, é verdade, foi. Eu não te conheci na época ainda, foi tipo assim, foi no Anime Friends e eu já conheci o Alisson, né? E aí eu falei, vai um amigo meu que estuda comigo, aí eu vou ficar na fila porque na época eu tava dando ideia numa japa na época, o Alisson eu lembro disso aí. Tá dando uma japa, eu falei, só, vou ficar na fila aqui de quem tem ingresso porque eu vou dar ideia na japa, mas o Lúcio, você fica na fila aqui pra comprar ingresso na hora e eu falei, pedi pro Alisson acompanhar você porque ele também ia comprar ingresso na hora. Falei, fica com o Lúcio junto pra fazer companhia pra ele. E aí foi onde eles se conheceram, aí eu vou deixar pros dois falar o que aconteceu nessa história toda. Conta aí, olha o Alisson, olha o Alisson, olha o Alisson que eu também. O Alisson tem toda aí a desenvoltura, a precisão, o time certo do negócio. Tá, o que eu vou falar é o seguinte, como o Wesley falou, a gente tava na fila do ingresso, pra comprar o ingresso, né, e o Wesley tinha comprado o ingresso antecipado dele e o Lúcio. E ele precisava sair, né, pra ver com a menina lá como ele falou e ele precisava que alguém guardasse o lugar dele na fila, porque ele ia sozinha por bastante tempo até, né. Aí ele falou, olha, você não quer ficar com o Lúcio lá pra ele não ficar sozinho e tal? Eu falei, não, beleza, eu vou, só que eu não conhecia o Lúcio, eu não sabia quem era o Lúcio, né, era amigo dele, não era amigo meu. Aí eu fui lá, quando eu cheguei primeiro, o maluco tipo muito mais alto que eu, mais alto que o Wesley, eu fiquei, caralho, mano, do tamanho desse maluco, tá ligado? E aí eu fiquei quietinho na minha ali, falei, não vou nem mexer com esse cara, cara mal encarado, cara fechado, braço cruzado, falei, vixi, esse aí deve ser de poucos amigos. Aí eu fiquei quietinho ali na minha e nas filas dos eventos de anime sempre tem umas brincadeiras que a galera faz enquanto espera na fila, assim, que é um negócio bem legal, o pessoal passa com plaquinha, assim, fazendo enquete sobre animes ou fazendo alguma piada engraçada. E aí teve um cara que achou por bem e que seria empreendedorismo da parte dele muito esperto vender o seu rosto para tapas em troca de 25 centavos. E muitas pessoas foram pagando os 25 centavos dando tapa na cara dele, mas até então ele tava aguentando de boa, tava tranquilo e tal. Então ele não se preocupou com isso. e aí 25 centavos era dinheiro, 25, aí você compra os quatro pães. Na época, 25 centavos era dinheiro, né? Aí o que que acontece? Esse garoto foi chegando cada vez mais perto da gente na fila e eu observando aquilo e a menina que tava na nossa frente, na frente de ele, do Lúcio, ela tava toda empolgada porque ela queria, porque queria dar um tapa na cara do moleque, só que ela não tinha os 25 centavos pra dar. E aí os amigos dela começaram a fazer uma vaquinha e tal e pagaram os 25 centavos pro garoto pra ele deixar a amiga dele dar um tapa na cara dele. E aí eu fiquei olhando aquilo ali do nada. Ninguém esperava aquilo. Uma voz mal grossa veio de cima e falou duas vezes e estendeu uma moeda de 25 centavos. Aí eu olhei e era o Lúcio pagando mais 25 centavos. Aí eu falei Lúcio, vai bater no cara também? Não. Ela vai bater duas vezes. Meu amigo, essa garota deu um tapa que ecoou na rua inteira e todo mundo da fila gritou em unisono aí e o moleque lacrimejou e ficou com cinco dedos marcados na face dele. Isso foi só o primeiro tapa. Naquele momento eu comecei a rir mas assim a rir sentindo a dor do cara mas eu comecei a rir e eu olhei pro Lúcio eu falei Lúcio tu tá incentivando a violência essa menina vai matar esse moleque o moleque era magricela assim branquinho ficou todo marcado acho que foi os 50 centavos mais mal pagos da vida dele acho que aquele moleque nunca mais esqueceu aquilo e naquele dia eu vi que o Lúcio apesar de quieto e na dele o Lúcio ele não perde uma oportunidade de rir ou de zoar alguém ou de ou de participar de uma de uma confusão dessa e inclusive foi nesse dia que o Lúcio ficou conhecido entre nós galera piada interna como Lúcio duas vezes toda vez que rolava uma parada dessa Lúcio ele no serviço é o caçula oi? é o caçula da turma é o caçula sim mas é eu quando conheci ele eu vi que ele gostava da mesma coisa e comecei a envolver na turma nas coisas que a gente fazia na turma e uma das coisas foi os eventos é claro foi um evento e tal e quando a gente criou o Anexo Geek na verdade isso que é engraçado a ideia do Anexo Geek hoje a gente tem Anexo Cast graças a isso foi o o Rafa começou porque ele queria montar alguma coisa com os amigos dele e eu sempre tive o sonho de fazer com meus amigos também a gente até pensou o Alisson lembra disso o Wagner lembra a gente pensou no Coffee Break e sei lá o que eu não lembro do negócio era Coffee Break alguma coisa eu não lembro que era alguma coisa assim até o Alisson fez o logo na mão ainda era uma caveira uma caneca de uma caveira assim e a gente tinha um negócio do Wagner pra fazer lá isso e eu comentei com o Rafa que meus amigos também curte que a gente não conseguiu montar aliás eu tenho uma oção de montar com meus amigos também ele pensou nos nomes pra vocês terem noção o primeiro nome do Anexo Geek era como é que era Rafa Onid Tech Games Onid Games Tanto que o Gmail até tá com esse nome ainda Onid Tech Games porque a gente queria juntar algo que misturasse tudo mesmo algo geek algo tech algo gamer então essa era a ideia na época e do nada não sei que a gente tava conversando no trampo na época que aí surgiu a palavra Nexo Geek aí eu falei carai combina essa porra né mano tipo carai que da hora aí minha irmã que ela é designer gráfica a Mayara pra quem quiser serviço de designer gráfica que a Mayara de Souza Silva procura aí no LinkedIn um chapazinho aí no meio é um chapazinho é porque mano o que eu não quero ela fez o logo do Anexo Cash que é o que vocês estão acompanhando agora ela fez o logo do Anexo Geek e ela faz logo qualquer coisa até o cervejando Geek que é um perfil aí que eu fiz aí relacionado a bebida ela fez o logo pra mim e do Figures Crazy também que é de fotografia de toys que eu tenho aí ela fez o logo também então a minha irmã manja manja não vou porque minha irmã ela manja muito de designer gráfico então se vocês precisarem de trabalho de designer gráfico pode procurar ela aí no LinkedIn mas manda mensagem aí na Nexo Geek que eu faço contato aí a gente criou oi? o link dela não pôs é eu coloco o link dela aí na descrição do vídeo do YouTube ou do também do Spotify aí do Anchor que a gente colocava aí pra todo mundo e na época a gente montou a Nexo Geek e o Rafa a gente fez um vídeo aí o Rafa ainda foi criticado porque o pessoal ele fez um vídeo na época traduzindo um vídeo sobre Smash Bros o pessoal criticou ele na época eu lembro dele puto esse dia muito engraçado o Rafa puto é foda o Rafa puto mano ele é tipo um Hulk velho ele vai pra cima dos caras e na época foi tipo assim porque era um um vídeo sobre Smash Bros tal na época e ele fez a tradução desse vídeo era cinco partes eu não lembro quantas partes era acho que era acho que até mais acho que era umas 10 é umas 10 partes ele tava traduzindo teve uns caras que pegou a tradução que a gente fez lá no canal na época porque ele começou a fazer a gente começou a Nexo Geek no canal depois criou o blog né e depois de muito tempo a gente criou o podcast que já era um sonho a gente montar alguma coisa até que chegou o Wagner nesse ano na época do dia da toalha né Wagner vamos gravar essa porra vamos criar agora aí na hora minha irmã criou o logo da Nexo Cash na mesma semana que não gravou o negócio então foi um negócio muito tipo e eu não me arrependo porque foi um negócio muito louco porque a gente consegue bater um papo legal que a gente tá batendo agora e aí eu comecei a incluir o Rafa nos eventos o primeiro evento como a Nexo Geek um dos eventos que a gente foi como imprensa sem pagar nada né sem pagar nada só era pra cobrir o evento mesmo foi o Anime Friends que já não era mais da Yamato então todos os eventos que a gente comentou agora com o Allison falando eu comentando também tinha cada evento tem uma uma um grupo por trás e o grupo que era por trás dos eventos de anime um dos maiores grupos que tinha aqui era Yamato chamado né então eles que tomaram conta do Anime Friends Anime Dreams da graminha né Lúcio o melhor parte do o que que era o Ressaca Friends era um evento no final do ano em dezembro que eles chamaram de Ressaca Friends que era o que o evento que queria dizer a ressaca dos eventos entendeu tipo como se fosse bebido pra caralho dos eventos e no final tinha ressaca só pra fechar o ano e no começo do ano em janeiro sempre começava o Anime Dreams e era no mesmo lugar também mas eu confesso pra vocês que um dos melhores por mais que era longe pra chegar e tal um dos melhores lugares de eventos de anime foi realmente aquele colégio cruzeiro do sul não era porque o Lúcio tinha a graminha não mas o espaço era muito bom era o melhor porque aqui tinha a graminha assim e o shopping do lado lógico claro tinha o shopping a gente podia comer no shopping levar comida lá pra dentro do evento não tinha problemas quantos anos foi só daquele cruzeiro foi uns 5 anos foi não uns 4 anos de cruzeiro do sul ali mano foi bastante tempo no cruzeiro do sul porque eles mudaram o primeiro frente e o Jin e o Rezaka continuam sendo naquele lugar mas assim só pra incluir o Rafa na conversa então quando a gente foi no evento de anime a primeira vez que já não era mais a Yamato era qual que era a empresa Rafa era esqueci mano era era com M o nome eu esqueci agora o que é o nome da empresa eu sei que era uma empresa nova que tomou conta dos eventos Marudivision Marudivision puta que pariu bom é a Marudivision foi o primeiro evento com uma Nexo Geek que eu lembro até hoje o Rafa ficou tipo caralho isso foi chamado pro evento lembra disso Rafa que tinha inscrição do tinha inscrição pra imprensa eu escrevi sem pretensão nenhuma na época e quando me mandaram a mensagem com a resposta eu lembro até hoje falar assim você foi aceito como imprensa no anime no anime não era anime friends era ressaca friends era o ressaca friends eles iam fazer o ressaca friends a primeira vez com o Marudivision aí eles aprovou aí eu ainda mandei assim pô tem como incluir outro colega do que faz parte do blog e tal beleza incluiu aí mano eu lembro até hoje o Rafa foi eu tava muito feliz naquele dia o Rafa lembra disso eu tava tipo caralho mano primeira vez que eu venho como evento como imprensa sabe cobrir o evento e eu tava com isso na cabeça de cobrir o evento tanto que eu e o Rafa a gente observou que tinha gente que tava como imprensa lá que não tava cobrindo o evento tava não sei o que esse porra tava fazendo lá eu quero que o Rafa explique melhor sobre isso aí é então eu também eu achei que a gente não ia conseguir porque um canal bem menor do que muitos do que tava passando lá né tem uma coisa meio chata nessa parte dos eventos como imprensa que acontece que acaba que o pessoal eu não sei o que passa na cabeça do pessoal que é tipo um grupo maior ó eu tenho 10 mil inscritos eles não tem nem mil tem um pessoal que olha meio de cima assim com o nariz tão empinado aí você fala oxe mano o cara tá se achando o que ali o o famosinho de internet daí o pessoal olha meio meio tipo assim de cima e que é que esses porra entrando aqui mas por um lado bom é legal que reconhecer o trabalho né assim do canal do blog do da organização tudo e por mais que a gente foi tecnicamente de graça a gente sempre corre atrás né porque tem o pessoal que é organizador do evento eles ficam só de olho né vendo quem que eles chamaram quem que veio quem que fica só na sala de descanso lá tomando os energéticos e a água que eles trazem quem que fica cobrindo o mesmo evento né andando pra lá e pra cá achei bem bacana assim é um trabalho você lembra disso fala das entrevistas que tinha que fazer foi do pessoal do cosplay isso isso é engraçado você falando eu quero que você fale que você lembra disso foi o pessoal lá que ficou querendo chamar as duas meninas do cosplay pra ir comer churrasco assim pessoal essas cosplay não é cosplay brasileiro é cosplay do Japão mesmo as meninas já mancham de cosplay já desde o Japão elas são japonesas e é a primeira vez dela no Brasil aí ia ter uma entrevista com elas porque elas tinham assim na sala de imprensa tinha sala de imprensa né como a gente tava como imprensa tinha sala de imprensa que tinha o que o energético como ele falou tinha água refrigerante tinha comes e bebes lá pra você pra quem é imprensa mas só que eu me preocupava muito o Rafa lembra disso eu falava assim cara eu não quero ficar aqui só pra tomar energético tal quero a gente foi convidado como imprensa e tem que fazer por merecer né não é algo assim tipo ah vamos aqui porque é diferente como a gente ia em 2006 2007 2008 como alguém que pagou ingresso que vai lá e curte o evento a gente tava sendo tipo assim a empresa que tá fazendo evento ela tá tipo digamos cedendo espaço pra você cobrir o evento e você divulgar o evento pros outros então era uma coisa que já desde o trem indo pro evento eu falava com o Rafa pô eu tenho que ficar preocupado em cobrir o evento ele abraçou a ideia na época em todos os eventos que a gente foi também de que tinha que cobrir o evento então quando ia na sala de imprensa quando tinha chegava a organizadora do evento ela falou assim ó vai vir tal cosplay pra vocês fazer pergunta pra ela aí eu já escrevia num caderninho lembro que eu levou um caderninho não sei se o Rafa lembra disso vamos fazer essa pergunta aqui Rafa vamos fazer essa e essa e essa e parecia que só a gente no evento que sabia fazer pergunta pro pessoal o Rafa eu quero que o Rafa explique isso aí porque ele viu testemunhou isso ele analisou isso junto comigo e a gente percebeu que muita gente que vai com a imprensa só vai pensando em estar no evento não vai pensando que é um trabalho então eu sempre vi como se fosse já que a gente foi no evento como imprensa pra mim era um trabalho e eu colocava isso na cabeça do Rafa e o Rafa concordava né Rafa sim eu também cara sempre como trabalho as entrevistas você lembra como é que era lembro o pessoal sempre fazia umas perguntas meio repetitivas acho que até teve que intervir a organizadora né pra o pessoal focar mais no negócio do cosplay e tal que tá fugindo um pouco que a gente até perguntou como é que era para elas o assédio porque o pessoal acaba se aproveitando de tirar foto querendo chegar muito perto querendo abraçar que é diferente né cultura daqui pra Adilã é foi bem isso tipo uma das perguntas o pessoal só fazia perguntar tipo assim tinha um cara que eu lembro até hoje o Rafa até azul o cara até hoje que ele como é que ele falou Rafa tipo aí eu queria pessoalmente convidá-las a experimentar uma feijoada aqui uns pratos aí eu esse cara tá querendo chamar elas pra sair ele é meio sem noção aí eu lembro que você perguntou alguma coisa ele ficou com uma cara de fula é aí eu perguntei algo relacionado mesmo ao tema tipo eu falei assim vocês no Japão sofrem assédio por ser cosplay e tal porque no Brasil há muitas cosplayers né elas sofrem assédio queira ou não queira acaba sofrendo mas no Japão perguntei pras meninas e elas acabou falando que sim no Japão tem um pouco de assédio lá também mas elas estranham muito aqui no Brasil o pessoal queria tirar foto agarrando sabe e isso mano na hora que eu perguntei isso e elas responderam dessa forma até a organizadora do evento olhou assim com uma cara tipo carai que pergunta foda não foi Rafa tipo pra não fugir porque o pessoal tudo que perguntava era coisa besta tinha um caralho que não sabia nem o que tava fazendo não sabia nem ligar a câmera dele lá foi um trouxa que entrou na minha frente e ligou a câmera no pedestal eu fiquei meia hora eu era o único eu era o único o cara que tava segurando a câmera na mão não tinha nenhum tripé aí o cara tava vendo lá que eu tomei era com o braço tremendo pra gravar a entrevista aí o cara vai e monta um tripé na minha frente ele veio inclusive no meio da entrevista dela é isso que eu falei uma galera que é meio sei lá você acha que tem o reino da barriga então a gente só exemplificou porque o Anexo Geek acabou alcançando algumas coisas eu vou falar de outro evento que a gente conseguiu como imprensa mas antes disso também a gente teve na nossa turma o pessoal que fez cosplay quem começou fazendo cosplay além do Renan que é um amigo nosso que fez a branca de neve meio sexy não sei que caralho que era foi o Alisson ele começou a fazer o cosplay do Pânico ele comprou simplesmente uma 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 fantasia do Pânico e quis ser o Pânico no evento né Wallace sim inclusive eu tenho muitas histórias muito fodas com essa fantasia de Pânico o Wagner também fez fazia até melhor que eu o Pânico no evento e é muito engraçado o poder que uma máscara te dá né cara porque quando eu colocava aquela máscara eu sentia que eu não precisava ter medo de nada nem de ninguém no evento sabe eu fazia umas coisas que sinceramente sem a máscara eu jamais faria por exemplo invadir um palco que tá tendo uma apresentação e começar a dançar no meio dos dançarinos como Pânico tá ligado e a galera divertia pra caramba teve e uma das características do Pânico que eu fazia é que falar com aquela máscara era horrível então eu fazia um Pânico meio mímico mesmo sabe eu não falava eu usava mímica pra me comunicar às vezes com alguns personagens que eu encontrava no meio do evento e teve uma galera que chegou a me perguntar se eu era profissional se eu tinha telefone de contato se eu animava festas também foi muito engraçado que a galera gostava da minha performance como Pânico por causa disso porque eu não falava então eu sabia me resolver muito bem com a mímica e eu sempre me metia nos negócios eu entrava nas salas sem pedir permissão zoava com os outros e tal teve uma vez que um palestrante tava fazendo uma palestra lá eu cheguei fiquei atrás dele fiquei imitando ele com a roupa do Pânico os gestos dele e ele não percebeu acho que eu fiquei uma meia hora zoando a apresentação do cara todo mundo rindo e o cara sem entender porque o povo tava rindo até que ele olhou pra trás me viu levou um susto e eu saí correndo então eu tenho várias histórias bem legais que eu me diverti muito com uma roupa simples é que nem o Wagner falou você não precisa gastar muito comprei uma roupa simples a máscara de Pânico que vende na 25 de Março e já era e o Wagner quando vestiu a sua roupa de Pânico hein mano tem uma história que eu acho que não posso nem falar aqui porque não porque não vamos perseguir vamos perseguir por quê teve uma até que eu acho que eu fui um pouco longe demais ali porque tipo eu meio que causava muita confusão e não era confusão igual a Otis falou era meio que tipo derrubar o pessoal empurrar o pessoal de escada essas coisas assim e teve uma que tipo cara tinha uma sala lá que o pessoal tava dando aula cara de defesa 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 pessoal aí tinha um instrutor tava tipo segurando a perna da menina porque ela tava plantando o bandoneiro aí eu fui atrás dele e abaixei a calça dele e saí correndo era o pânico galera era o pânico de pessoa mas depois o cara saiu na hora que eu puto pra porra mas depois ele foi olha galera mas tem uma cena que nunca vou esquecer teve um evento que foi eu e o Wagner só Anima Osasco pra vocês terem noção não era não era fácil fazer um evento de anime a gente mora por exemplo a gente mora em Francisco Morato teve um período que eu participei de uma organização pra montar um evento na cidade e Osasco não foi diferente eles montaram um evento lá foi o único evento Anima Osasco que foi só eu e o Wagner e o Wagner como não é besta ele pegou emprestado a roupa do pânico do Wallace beleza pra quem é corintiano vai lembrar disso Lúcio que eu sei que é corintiano nato né Lúcio oh Ronaldo quem é corintiano lembra disso foi em 2009 quando o Ronaldo estava no Corinthians Ronaldo joga muito no Corinthians é a gente estava na Nima Osasco que era a final do campeonato paulista primeiro jogo Corinthians e Santos nunca vou esquecer nunca vou esquecer esse dia só fui eu e o Wagner nesse evento aí tinha que descer na estação de Osasco andar um pouco mano a rua parecia abandonada sabe aquelas ruas do The Walking Dead os carros estavam todos zoados abandonados não era Wagner você lembra disso é não parece falando assim mas era uma rua gigante assim com um carro empileirado estava do outro lado com o pneu furado parecia mesmo e carro tudo abandonado com o pneu furado sujo empueirado pra caralho e carro tinha carro bonito tinha carro velho mano eu falei caralho eu até acreditei que tinha que ter evento lá eu falei cara tem evento mesmo aqui tipo a gente chegou no evento beleza aí o Wagner foi no banheiro se vestiu de pânico beleza cara o Wagner é que o o Alisson falou coloca uma máscara já era né o Wagner começou a loupar todo mundo beleza teve um momento que ele falou pra uma galera lá um monte de cara aí os caras iam pegar ele e fazer que nem aquele filme americano de jogar o cara no lixo sabe ou na privada sabe mano os caras iam virar ele de cabeça pra baixo pra jogar no no lixo assim eu nunca mais esqueci a cena eu fiquei olhando até me armei eu não vou negar me armei pra ir pra cima dos caras os caras fazerem maldade com o Wagner ou pra cima e só tava eu e que se dane se apanhar tava eu e ele que se dane mano os caras o cara ergueu o Wagner assim pra jogar dentro do lixo de cabeça assim ó mano o Wagner não sei que porra que ele fez que ele deu uma um esquema que ele jogou o cara dentro do lixo não eu parei antes eu parei mano parecia que você jogou o cara dentro do lixo velho eu olhei assim e falei caralho velho que porra é essa e no mesmo dia foi muito foda que os caras eu não sei se os organizadores eram corintianos mas eles colocaram num telão o jogo do Corinthians com o Santos e eu e o Wagner o Wagner de pânico e eu normal a gente viu aquele puta gol do Ronaldo por cima do Fábio Costa né Wagner ele ligou é legal ele ligou mas foi um dos eventos assim foi o único que teve assim eu não soube se teve outro Animo Osasco mas isso foi o único Animo Osasco teve e foi legal foi divertido também porque e ali por exemplo ali foi onde uma coisa que é legal a gente falar que a gente fala um pouco as vezes a gente conhecia vi o cosplay e depois conhecia o anime buscando o anime pelo cosplay mas nesse dia tinha um cara lá que tava com o cosplay muito foda do Lahar puta que pariu verdade do Lahar o Lahar é tipo o principal dessa série é tipo um demônio um filho de demônio eu lembro que a gente falou caralho o Lahar ele ficou emocionado que ele falou assim caralho alguém sabe o que cosplay eu tô eu lembro que ele ficou muito emocionado sim porque o cosplay ele tava muito bem feito a asa tava muito bem feita não era uma asa agora eu vou falar de um evento que o Alisson quero que ele fale disso teve um evento que foi eu o Wagner e o Alisson anime anime friends não lembro de que ano era eu lembro que foi um anime friends e a gente trezoava que era o trio WWW né Alisson é o Alisson é isso mesmo é isso mesmo aí o pessoal como o Alisson falou no evento anterior o pessoal tinha essa maninha da plaquinha a gente começou também a ter isso colocar enquete na plaquinha alguma coisa do tipo aí tinha as meninas que chegou perto da gente era no final do evento isso daí que elas estavam perguntando se um gesto assim com a mão era uma vaca mas eu quero que o Alisson fale sobre isso porque é engraçado demais esse dia a menina simplesmente colocou na plaquinha isso parece uma vaca e ela vinha com a mão com o gesto como se fosse do rock and roll mas com os dedos pra frente assim como se fosse o focinho de uma vaca e perguntou se parece uma vaca e aí eu na maior espontaneidade que eu tava no evento no espírito do evento de anime ali e acho que um pouco do pânico ainda dentro de mim eu fui zoei eu falei isso aí vai ser uma vaca no dia que isso aqui foi um unicórnio e mostrei o dedo do meio e a menina ficou com uma cara de tacho só que sabe quando a pessoa tem um impacto de primeira assim que porra foi essa e depois elas começaram a rir aí o Wesley começou a rir também e aí do nada a gente ficou amigo e começou a andar junto no resto do evento e tiramos foto junto isso foi bem engraçado foi muito engraçado era na época da MSN é galera se vocês não conhecem essa MSN com o gordinho porquinho aparecendo na tela saudade do MSN velho porque não tinha esse negócio de ai a pessoa me dá vácuo não eu tremi a porra toda faltava balançar o PC da pessoa bons tempos pegou esse tempo aí Rafa só no finalzinho eu tinha um pouco mais o work depois mesmo então mas uma coisa que eu quero frisar a gente falou já num podcast anterior no oitavo episódio mas só que uma coisa que era muito bom no evento não era o evento em si era o caminho pro evento acho que o caminho do evento era a coisa mais engraçada que a gente tinha e a gente era uma galera que planejava pra ir pro evento não era algo assim ah vamos no evento e ponto a gente planejava cada um levava um tipo de comida às vezes era pão na chapa era eu lembro que o Ariel levava pão com com sardinha não sei o que que era eu lembro que ele levava alguma coisa com peixe o Ariel levava pão com sardinha isso pão com sardinha o Lúcio já ia pensando na graminha né Lúcio aí a gente já planejava já um negócio já um dia antes já um dia antes a gente já comprava tudo um dia antes a gente já arrumava já os PCs quer dizer os PSPs e os DS já pra tá ok no caminho daí a gente já ia planejado o evento já começava antes já começava quando saia já saia zoando na condução no caminho e quando chegava lá não e era fora que a gente pegava só fila pegava o trem aí chegava por exemplo se era o evento lá no do lado do shopping é na área franco que é lá na PQP de São Paulo tinha um ônibus que levava no evento então já o ônibus também não é zoava tinha fila para pegar o ônibus fila para entrar no evento mas a gente ia cedão a gente madrugava para ir nos eventos o Rafa quando começou aí no evento com a gente ele pegou um pouco disso daí só né o Rafa você foi naquele evento que eu levei a Florencia na BGS ou você estava não não lembro desse evento que você estava não teve um que eu fui fui com o seu primo lá que casou também esqueci o nome agora que primo que casou mas eu não lembro se foi a BGS então é um dos eventos aí que marca também a gente é o a BGS que é de games exclusivo de games né a gente teve evento que a gente teve que pagar ingresso teve evento que a gente foi como imprensa também e e o Rafa participou desses eventos com a gente né acho que foi nos eventos que eu apresentei você para a turma né Rafa acho que foi é um dos primeiros que foi com o Elder estava lá também eu acho mas o mais engraçado no evento é quando deixava na mão do Wagner para chegar no evento ele é tipo o Zoro do One Piece ele não sabe onde vai é que eu sabia só eu vou vir aqui que eu vou por hoje eu sabia onde tinha mas só não sei o caminho seguir reto virar aqui ele só ia para o lado errado só para ter certeza a gente falou só de eventos de anime games tal mas tem um tipo de evento que a gente frequentou também que eu quero que o Lúcio comente um pouco foi engraçado esse evento é a Bienal do Livro que é um evento eu sinto falta de Bienal do Livro que não teve na pandemia mas é muito bom Bienal do Livro e é um evento que a gente também frequentava teve um evento quem foi eu o Lúcio o Alisson o Wagner e teve momentos que eu e o Alisson não aguentava de rir né Alisson é é aí a gente chegando lá o o Wagner sempre culto sempre comprava bastante livro a gente gostava aí de aí também de ler daí a gente ia aí pela pela Bienal daí olhava daí o Wagner na primeira na primeira coisa que chamava atenção nele ele já ia lá pegando pra ver daí nós aí só olhando falando porque ele tá indo pra lá cara vai sair alguma coisa daí quando via aí eu vou deixar pra alguém falar mais aí que que sabe contar mais engraçado essa parte aí o pessoal falou pra falar da Bienal né acho que queriam falar da história lá do do Camasuto talvez né que é um assunto que eu mais um pouco antes né porque por exemplo às vezes eu fui controlar as perguntas que vem na minha cabeça segurada aí eu perguntei tipo já no trem também né você já com as perguntas já né eu pergunto quando vem na minha cabeça mas aí eu perguntei tipo não lembro a ordem mas perguntei ah se é uma mina sair do sair do trem e olhar pra trás tá interessado ou não tá interessado qualquer parada e aí o Lúcio deu a resposta que eu não lembro a ordem de certidão a resposta primeiro esquece não Lúcio repete Lúcio você lembra disso deixa eu ver ele falou isso e eu falei cara se for você esquece segundo nem fudendo não viaja mas assim acho que o Alisson lembra melhor não foi isso mesmo ele perguntou ô você tá no trem aí você tá olhando direto pra menina aí a menina sai do trem e ela dá e ela dá uma olhadinha pra trás quer dizer alguma coisa aí o Lúcio ninguém conseguiu responder porque o Lúcio já foi colocando a mão na frente assim tipo deixa que eu respondo primeiro esquece segundo se for você não ele falou se for você esquece segundo nem fudendo e terceiro não viaja tá ligado e tipo não você quer pensar não e quando ele chegou no evento eu nunca vou esquecer aí ele falou assim pô sabe que tem o livro do Kamaçuta e o Lúcio de novo sabe nem beijar já quer Kamaçuta e aí é toda assediapote não fora isso pessoal assim o Wagner hoje é um cara que lê livro mas na época quando a gente tava lá na na Bienal a gente mostrou assim pô esse livro esse livro será que é bom ler a sinopse aí ele sinopse tipo atrás do livro tem a sinopse carai que da hora tem sinopse que resumo aqui no livro olha só fala do época Lúcio fala do época Lúcio época Lúcio aí eu achei que eu tava conversando aí era com era com Alisson aí sobre sobre acho que era acho que era banda alguma coisa assim épica a gente parou numa a gente parou numa banquinha de livros que era sobre livros de mitologias e tal a principal lógico mitologia nórdica e tudo mais e aí a gente começou a trocar ideia sobre mitologias e tudo mais a ideia mal cabeça mal de boa daí o Wagner aparece e vem fala aí olha só isso aqui então aí a gente tava conversando sobre mitologia e tudo mais né e aí o Lúcio começou a falar sobre algumas bandas de músicas que falam sobre mitologia também que são bem legais e tudo mais o Lúcio é o cara das músicas curte um som maneiro e tal e aí o Wagner falou eu nunca ouvi uma música que fala dessas coisas e aí o Wagner falou você tem que ouvir mais épica e ele tava querendo dizer épica metal né aí o Wagner simplesmente vira pro Lúcio e fala pô essa épica não é uma banda aí o Lúcio não me enxergou eu vi o semblante do Lúcio fechar e ficar sombrio sabe anime quando o cara fica com aquele olhar sombrio e ele falou vai se fuder vai tomar no teu cu fica com o teu merengue e pra quem não sabe galera o Wagner é um cara que dançava merengue no final do ano nas nossas comemorações olha o final do ano tá chegando hein Wagner mas se fuder vai tomar no teu cu fica com o teu merengue eu cansei de tentar colocar cultura na tua cabeça e saiu puto eu nunca vi o Lúcio dar uma pistola quanto eu vi naquele dia só que a minha reação ao invés de ficar preocupado com o Wagner ou com o Lúcio eu não mentei eu comecei a rir tá ligado aí o Wesley chegou no que tá acontecendo aí eu contei pra ele começou a rir tá ligado aproveitando essa história do Lucio teve a história da sacola lá também que aquela foi marcante a sacola foi foda você tá falando aquele do que veio o cara perguntar do dinheiro do dinheiro ele veio falar do dinheiro isso que precisava de dinheiro pra namorada voltar de ônibus né o Lúcio ele é marcado assim ele marca na nossa turma por que galera o Rafa entrou na turma não tem muito tempo mas ele sabe disso já porque ele é um cara direto entendeu ele pega e fala o que vem na cabeça na hora pra pessoa e isso torna ele uma pessoa engraçada não sei se meus amigos concordam com isso mas é isso que eu penso do Lúcio ele fala na hora ele parece que adivinha o tempo certo pra falar um negócio que torna no momento um negócio extremamente engraçado né tem muita coisa que ele fez isso e tem um evento que a gente foi que como funcionava o evento a gente era uma turma planejada isso que era da hora nos eventos a gente ia cedo madrugava pra ir pro evento né a gente ia com o dinheiro contado todo mundo sabe disso é é e tipo a gente tinha horário pra se reunir no evento porque a gente espalhava as vezes né cada um canto no evento ou cada um tinha uma coisa pra fazer tipo é eu vou dar um exemplo de mim as vezes eu tinha uma pessoa que eu ia encontrar lá as vezes o Alisson ia encontrar alguém ou o Wagen queira jogar fliperama ou o Lúcio queira dormir né Lúcio é aí que todo mundo todo mundo tinha uma atividade lá então a gente se separava no evento mas era delay por volta entre uma hora e duas horas da tarde de se reunir pra comer pegar tudo que a gente levou de comida lá pra comer aí num dos momentos eu acho que foi anime friends eu nem que ano foi a gente tava comendo tal era um cantinho lá tinha um murinho tal aí chegou um cara uma mina pedindo dinheiro né pra namorada vou colocar entre aspas voltar pra casa pedindo alguma quantia de dinheiro pra voltar pra casa tal chegou em mim eu quero dinheiro pra minha namorada voltar pra casa tal chegou no alisson aí chegou no lúcio o lúcio foi o mais engraçado o lúcio eu achei que ele ia falar assim não não tenho não dá tal ele fez uma coisa que deixou o cara esperançoso que ele ia dar alguma coisa pro cara sabe o cara pô não tem como ajudar tal aí o lúcio pegou olhou pra um lado olhou pro outro cara eu não tenho nada não e naquele momento a gente tinha levado uma sacola pra levar as comidas tal mas eu tenho essa sacola aqui que dá pra levar no ônibus e vomitar quando ele fez aquilo pro cara começou a chorar de dar risada nunca foi esquecer ele chorou de dar risada o cara não sabia se riu o cara não sabia o cara ficou tipo ah não tá bom não não precisa não o lúcio foi muito fila da manhã teve outro evento também que a gente tava na fila de evento aí chegou um cara que ele queria furar a fila na verdade ele tava perguntando pra quem era amigo dele na fila e tal e nós só observando tava eu o lúcio o alisson toda a turma que tá aqui observando tal o cara falando quer ser meu amigo e os caras não, não de boa quer ser meu amigo pra furar a fila pro evento chegou no lúcio na hora que ele chegou no lúcio todo mundo parou pra ver ele nós já conhecemos o lúcio o lúcio não vai fazer uma ele não vai falar não ele vai ser um cara diferente pra responder não pro cara aí eu olhei o alisson olhou o renan olhou na época o vaga ficou meio assim olhando também aí o cara você quer ser meu amigo porque eu tava perto da entrada do evento já eu tava pertinho da entrada o lúcio pegou tava olhando pra mim conversando com a gente ele virou parece sabe aquele o chucky o boneco chucky virando a cabeça assim ele virou pro cara falou você quer ser meu amigo aí ele virou pro cara e falou assim não mano não foi um não simples cara foi um não um não 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 você lembra disso né acho que parecia o não do pica-pau eu ia falar isso parece aquele meme do pica-pau com o cachorro ei moço podemos jogar por aí não o bagulho é coa assim tá ligado e nesse mesmo dia foi um combo que o Celso também tinha ido com a gente o Celso foi com a camiseta do superman que o Celso é fascinado pelo superman e aí esse mesmo cara que tava tentando furar ele foi tentar tirar uma onda com o Celso não sei se foi o mesmo cara ou se foi outro mas foi tentar tirar uma onda com o Celso ou não sei o que lá homem de ferro você não vai ajudar a gente ele não é homem de ferro é de aço seu bicho e o meu animal o moleque baixou a norelha e a gente começou a rir ai cara essa foi foda mas uma coisa que é legal de comentar também alguns detalhes que faziam os eventos ser marcantes era uma das coisas por exemplo além do Mupp que o Mupp eu não perdi sempre tinha Mupp 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 mas uma coisa que era legal pra gente eram os videogames a gente ia lá pra jogar principalmente na Ruta tinha um jogo de Naruto 2D naquela época lá que a gente ia lá e teve uma vez um campeonato que a gente foi tava aí o Wesley o Miguel e o Renan né você lembra que ele tinha mais o Wesley é só nós três mesmo foi era o anime não lembra era o anime fantasy não sei qual era o anime não lembro é que é que assim eu teve muitos eventos derivados relacionados ao anime né em cidades pequenas os caras faziam o evento às vezes era um quilo de alimento pra entrar às vezes era cinco reais pra entrar mas os caras faziam isso que eu achei legal e a gente tava aí na maioria pelo menos isso mas eu lembro o campeonato do Naruto né foi que o o o Renan ele qual foi o Renan ele ele deu desculpa aquilo o controle parou de funcionar né o Miguel ah não foi eu esqueci a história mas eu acho que o Miguel ele deu um colo no cara lá logo no início do negócio né aí pô isso daí é bom isso daí coloca na chave dos campeões ali o Miguel levou um colo na primeira partida né mas falando de anime assim de eventos é um o que a gente pode deixar de falar é o que a gente espera de eventos em 2022 né porque tem evento aí que era pra gente ter ido em 2020 por exemplo a gente em 2017 18 mais ou menos a gente começou a ser adepto de board games é e tem um evento exclusivo sobre isso que é a diversão offline a gente frequentou em 2019 né não foi em 2018 18 o que a gente foi 18 a gente foi no diversão offline e até outro em 2020 é teve um em 2019 que a gente não conseguiu ir que tava louco é isso que a gente não comprou ingresso em 2019 que esgotou pra vocês terem noção como o evento começou a crescer aí o evento na verdade o evento ele rolava tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro e aí como o sucesso não começou a crescer o público eles decidiram fazer só em São Paulo e aí acabou não ocorrendo por causa da pandemia tem ingresso comprado o Vaio comprou pra gente o ingresso a gente comprou o ingresso pra quantas pessoas não lembro foi eu você o Alisson o Rafa e o Arnaldo o Lúcio não tinha confirmado na época você comprou do meu pai? comprei não 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 deixa eu ver acho que eu tô ganhando isso aqui vai falar então é um evento exclusivo pra isso o Board Games o que é Board Games? é jogo tabuleiro de carta e tal e a gente ficou muito adepto disso todo o churrasco que a gente fazia se reunia e eu jogava né o Alisson se reúne pra isso mas é? faz um bom tempo que a gente se reúne pra jogar Board Games né? ah sim com certeza isso é uma das coisas que eu sinto mais falta nessa pandemia eu olho as vezes pros tabuleiros aqui joga de tabuleiro esse país com caralho vontade de jogar um jogo de tabuleiro com a galera um katan um coupe minha mão fica acessando aqui pra fazer estrada né? então a gente cabe as ovelhas com as ovelhas do Luz o que a gente espera em 2022 uma das coisas que eu espero é que role o evento do Diversão Offline né? que é justamente um evento exclusivo pra quem gosta de Board Games que vai adquirir o ingresso pra gente em 2020 e aí o de 2020 foi cancelado foi cancelado é que cancelou também o Diversão Offline tá marcado pra 2022 no dia 18 e 19 18 e 19 de junho então a gente espera que tenha ah tem um evento que foi eu Wagner uma vez em Jundiaí que é esqueci o nome do evento também era de Board Games não ah sim qual que é o nome do vou dizer que esse é o nome daquilo é super legal esqueci é um evento de Jundiaí exclusivo de Board Games muito bom também e isso que é legal porque evento que a gente falou muito de anime não tem só de anime tem de vários outros temas também como o Bienal do Livro Mano Horror Expo foi o primeiro evento que teve presencial em 2019 o Rafa lembra disso aí o que sabe o que é engraçado do evento os caras meteu um evento com tema de terror com várias referências a filmes de terror e tal do lado do evento religioso não é o Rafa foi tinha até uma confusão na entrada que não tinha muita diferença de um pro outro tipo uma plaquinha na entrada aí tinha muita senhora assim de idade que você vê que foi pra igreja aí entrava lá vinha uns monstros correndo pra lá e pra cá saia horrorizado assim como tinha um pessoal vestido de monstro predador entrando num negócio de igreja bem engraçado foi um evento que me surpreendeu foi o primeiro evento que eles fizeram e foi eu o Wagner e o Rafael como imprensa galera como imprensa representando o Nexo Geek até no momento eu fiquei bem preocupado como eles aceitaram como imprensa falei carai que a gente vai focar aqui e tinha muita referência coisa geek lá também e a gente acabou fazendo a fotografia vídeo mas o o evento era muito legal mano tipo assim se não tivesse a pandemia em 2020 o segundo evento eu tenho a certeza que os caras iam fazer melhor ainda é porque foi muito top mano tipo é a gente se sentia nos filmes de terror mesmo né Wagner sim e o o o cosplay tava bem trabalhado lá porque a gente não costumava ver cosplay de filmes de terror assim o 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 A gente também foi como imprensa Na Brasil Game Show Que é evento de games do Brasil Um dos maiores eventos de games da América Latina A gente teve a oportunidade Como imprensa De exclusivo pra imprensa Realmente quando eu falo exclusivo É exclusivo mesmo É só imprensa no evento Então você consegue fazer de tudo Ver todas as atuações que vai ter Diferente da galera que paga o ingresso Então a gente conseguiu Tirar foto com um dos Criadores de Street Fighter Teve oportunidade de ver Coisas relacionadas a Nintendo Alguns Posso dizer Alguns puzzles De tipo de marreta Pra ganhar prêmio Que aquilo lá doia a mão pra caralho Mas foi legal Porque a gente Tava vazio o evento Então você percebe Que tem diferença Pra quem vai com uma imprensa Apesar que a gente Gravou na época Né Rafa Você lembra disso? A gente gravou Aquele Days Gone Que nem podia ter gravado Eu gravei Eu conseguia jogar no vídeo Foi Eu deixava Não podia tirar foto Nem gravar Mas nisso Eu já tinha gravado Umas meia horas Do bagulho Outro evento Que a gente foi O Wagner lembra disso Não tem nada Assim No começo eu achava Que não tinha nada a ver Com o tema Mas eu me inscrevi Por me inscrever E depois acabei colocando Que tem a ver com o tema Realmente Tech Por exemplo Que foi o Salão do Automóvel Mano Foi um dos eventos Assim Pra mim foi um dos mais organizados Que teve Tipo O Wagner foi Foi eu O meu cunhado O Diego E E o Wagner A gente foi Mano Os caras fez um dia De imprensa De verdade Né Wagner Cada 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 Como seu nome Né Produtora Né Cada Marca de carro Cada Cada Não Não Essas Porra de marca De carro Cada Uma Tinha um horário Certo Pra apresentar Se você conseguia Ver tudo Se não perdia Geralmente É evento de anime Ou eventos em geral Você tem que escolher Ao invés de ter um monte De apresentação Ao mesmo tempo E aí você tem que Fazer o seu programa Né Tipo Nesse horário Eu vou assistir isso aqui Nesse outro horário Eu vou aparecer outro palco Mas lá não Lá Você conseguia ver tudo Porque cada um Com seu horário Específico Exatamente Uma coisa que é legal De comentar Ainda dos eventos Também É os shows Que tinha Né Querendo ou não Muita gente também E ia por causa dos shows Tinha de banda Vinha banda Do Japão Então tinha Um Era um Um momento marcante Dos shows Também Dos shows Dos eventos Que trazia muita gente Eu lembro De evento Galera O que vocês esperam De evento Em 2022 É Com a vacina Aí né E tal Vocês acham Que vai voltar mesmo Os eventos presencial Vocês acham Que é ideal Voltar agora Ou não O Alisson Pode falar Cara Sinceramente Eu não sei Mano Realmente não sei Eu acho que Seria legal Mas voltar De uma maneira Mais controlada Talvez Tipo Com limitação De pessoas Em ambientes fechados A gente tem que entender Que assim Não é assim A pandemia acabou Agora tudo vai voltar Ao normal Não existe isso De voltar ao normal As coisas mudaram E a gente tem que entender Isso As coisas mudaram A gente vai ter que se adaptar A muita coisa Então Provavelmente vai voltar Ao evento Vai Vai voltar com muita coisa Diferente Muitas regras Diferentes Muitas coisas Diferentes Eu espero Que seja melhor A minha esperança Que seja melhor Do que era antes Mas Se não for Que consigam manter Pelo menos A mesma qualidade O mesmo nível de qualidade O que eu não quero É tipo Ir num evento E sentir Que não valeu a pena Sabe Porque uma das coisas Mais legais Que tinha na época Que a gente ia pra eventos Era isso Eu sentia que Porra Aproveitei o meu fim de semana Sabe Foi um puta Fim de semana Quando eu ia Num evento de anime Pra mim Não quero Hoje em dia Tipo Tá lá No meio do evento E pensando Porra Podia estar em casa Fazendo tal coisa Podia estar fazendo Sabe Não quero ter esse sentimento Eu quero ir Me divertir mesmo Não sei vocês Mas Quando a gente Tava nos eventos de anime Pelo menos pra mim Eu perdi Eu perdi a noção Do tempo Quando eu pensava Que não Já era de noite Já Já tinha passado O dia inteiro Já Então assim Era muito gostoso Por causa disso Eu perdi a noção Do tempo Eu não precisava Ficar olhando Pro relógio Eu aproveitava Cada segundo Que eu tava ali dentro E quando eu ia ver Já tava acabando O evento Já Eu sinto É verdade O tempo Voava no evento Então Eu tenho uma preocupação De voltar pra valer Eu acho que vai ter Muita regra Pra voltar ao evento Principalmente ter vacina E tal É capaz Que eles façam assim Por exemplo Quem comprou o ingresso Tipo Pode entrar tantas pessoas Por vez E ficar tanto tempo Não sei Então Tem um lugar Que tá fazendo isso Você tem que reservar Pra entrar Tem restaurante Que faz isso já Então Eu acho que eles vão Ter meio que Ir a regra diferente Pra área aberta E área fechada Tipo Uma área fechada Tem tantas pessoas Em limite Então Por exemplo Num refeitório Ou coisa assim Que for fechado Você vai ter que ficar Com o tempo marcado Você não pode ficar Sei lá Mais de 20 minutos lá Então Mas O que eu quero saber É o seguinte Tipo Vocês Esperam Que Tenha realmente Evento presencial Ou eu acho que Não é a hora Pra isso Ou se tiver O que vocês esperam Que tenha Diferente Ou se Os organizadores Estão mais preocupados Realmente com a saúde Quem vai frequentar Vai ter limite Pra isso Ou tal Eu acho que eles estão Preocupados Porque Eu também acho Eu também acho Eu acho que se eles tiver Uma forma De garantir Que tipo Quem consiga Comprar o ingresso E ter acesso ao evento Se eles tiver Alguma forma De garantir Que essas pessoas Pelo menos Estejam vacinadas Já é um bom Já é um bom começo Acho que já é uma medida Legal que eles podem tomar E só de você ver Que por exemplo Eles não estavam Arriscando fazer Nesses períodos antes Que não tinha vacina Principalmente Já mostra que A preocupação deles É ficar Mal falado Depois Porque esse Marketing negativo Influencia muito Um evento Que o pessoal For lá E falar Que está mal Organizado Não está Controlado Esse negócio De vacina Eles não vão Fazer mais nenhum Depois Então eles estão Com essa preocupação Do marketing negativo Afetar O evento Pois é Eu acho que eles têm Essa preocupação De tipo A pessoa que vai Se sentir segura Sentir que Não ficou exposta Em momento algum Ou que se sentiu Tipo De alguma forma Como é que eu vou dizer Exposta mesmo Assim A qualquer risco E você Lúcio E o Rafa O que você acha? Eu achei Que tem que ver Que tem que ver Na prática Lá E que aí Nesses eventos Eu acho que bastante gente Não deve ir Que deve estar com ele Eu também não sei Se os organizadores Aí que eles vão Dar mais dias De evento Que aí eu me lembra Que era o que? Era três Três dias seguidos Não sei se eles vão pegar Tipo Duas semanas seguidas Ou aí Em lugar maior Para deixar mais tempo O evento Diminuir Diminuir a capacidade Mas acho Mas acho Acha aí Dá um jeitinho Para voltar Para faturar dinheiro Com certeza Eles dão um jeito E você Rafa? Eu acho Que pelo tempo Que ficou parado Mais de dois anos Eu acho Que vai voltar Só que um pouco Limitado Diferente No sentido De menos gente Por vez Ou que nem o Wagner Falou Estipular um tempo limite Algo do tipo Seria algo interessante Que nem o Anderson Falou alguma coisa Da vacina De repente Exigir na entrada A carteira de vacinação Aquela Que você tomou A vacina Do Covid As duas doses Pelo menos Seria obrigatório Acho que esse é o mínimo Que teria que ter Para falar a verdade Eu sei que lá fora Teve lugares Que assim Teve show de Rock Acho que até do FFighter Se não me engano O pessoal Que tomou a vacina E tinha carteirinha lá Podia entrar Então Acho que esse é o mínimo O que a gente está falando aqui É a partir disso daí Se algum evento Não fizer isso Eu já nem entro nele Na verdade É que eu acho Passou muito tempo já E não Não resolveu 100% A situação Ainda está meio pendente O Alves falou É um novo normal A gente vai ter que começar A voltar aos poucos E tentar se adaptar Aos poucos Dessa nova situação Que está ali É O Wagner mesmo Esse gênero Me deu um aleto De uma coisa Que tipo Assim É óbvia Mas eu também Não tinha me atentado A isso até o momento Que é tipo Essa carteirinha De vacinação Da covid Das duas doses Isso se tornou um documento É um documento É tipo um RG E você perde Exato Você precisa andar com isso Na carteira Você vai sair Você tem que estar com isso Sabe É um documento É um documento É uma nova realidade É um novo normal A gente tem que começar A se adaptar a isso É que nem eu acho Uma falha O cinema não exige isso Eu acho que tem que exigir isso Sim Porque Porque é que nem assim Que nem assim Foi na expressão Qualquer ambiente fechado Que vai ter uma concentração De pessoas Precisa ter esse documento É que nem você vai pegar A gente foi assistir No domingo passado O Homem-Aranha Mas a gente pôde sentar Um do lado do outro Ninguém perguntou Se você estava vacinado Ou não Tipo Você viu que não estava Cobrando vacina Nem nada Mas Eu acho que sim Você usa a máscara lá Lá no cinema? Não Não usar a máscara Se está comendo pipoca Você não vai usar a máscara Não tem E se pelo menos fosse Tipo assim Uma cadeira vazia Uma não Seria diferente Mas Não era assim Então você percebe Que As próprias Empresas Não estão muito Com isso daí Inclusive Uma amiga minha Que foi assistir também O Spider-Man Ela falou Que ela assistiu Spider-Man Ela gostou Amou o filme E tudo mais Mas ela não se sentiu Segura Por isso ela não quis Arriscar Ir assistir o Matrix Também Ela vai esperar Pra assistir o Matrix Porque tipo Ah dá pra esperar Não é muito bom É então Ela falou Que tipo Não vale a pena Se arriscar Ela gostou muito Do filme do Homem-Aranha Mas tipo Ela sentiu um risco Muito grande De estar ali Então Eu achei que o Cinemark Seria mais sério Que o Cinéplus Eu achei que eles Ia pedir sim A carteirinha Nem pedir porra nenhuma Não perde nada Os caras só querem saber De lucrar O que eles perderam Nesses anos Que ficaram parados É então Aí a gente vai falar Um pouco de alguns eventos Que já tem Uma data marcada Pro ano que vem Mas uma coisa Que eu queria ver De vocês Cada um Tipo O que que vocês Gostariam Tipo Se for fazer No que vem Tem que ter isso Sabe O que que vocês Aqui seria Álcool em gel E atração Aqui E atração A gente já falou De segurança De atração Muppie 30% Alcoólico Assim Eu O que eu espero É Ver As competições De cosplay Sabe Tipo É uma coisa Que não foi Todo evento Que eu vi Mas era uma coisa Que eu achava legal Não só pra quem Tá participando Mas pra quem Tá assistindo Também Sabe Tipo Ver os cosplays Ver tipo Pô Olhar pra um cosplay E ver tipo Pô O cara dedicou um tempo Pra fazer aquele cosplay Realmente lembra o personagem Sabe Tipo Eu acho bacana Quando o evento Ele dá essa valorizada Pra esse Essa expressão artística Que eu acho Que é exclusiva Dos eventos de anime Que é o cosplay É Não necessariamente Exclusiva De evento de anime É Não é necessariamente Exclusiva Mas é Onde mais se destaca Onde Tem um espaço Especial Pra isso E você E eu Você tá escutando? Tá Tá Aí eu espero Que eles tenham Cuidado bem Da graminha Nesses dois Dois anos Que teve Aí é parado Em dez centímetros Aí molhar O dia antes Pra deixar bem fofinho No ar livre Daí eu vou Tá no melhor espaço Mais seguro Do evento Sensacional E você Que eu espero Que eu espero Os eventos Ah cara Eu espero Assim O que eu mais gosto Nos eventos É os cosplayers Tipo Eu espero mais cosplayers Eu sei que a galera Nessa pandemia Acabou criando mais Técnicas Pra criar cosplay Porque Quem é cosplayer Ele Independente Se tem evento Ou não Ele vai criar O personagem E eu espero Isso nos eventos Mais cosplayers Principalmente De franquias Que tem Marcado a pandemia Né É Exatamente Genshin É um Genshin Marcou a pandemia Então É um tipo De cosplay Que a gente espera Aí E tu Eu espero Que volte Sim O máximo Possível Como era antes No sentido de Por exemplo Tinha final de semana Que a gente ia Para um evento Cobrir Como imprensa E no outro Final de semana Já tinha mais eventos Sempre tinha Ah Você já fez A verdade É legal Que volte Mas Disculpa Você Rafa O Rafa Falou de verdade A gente teve evento Que a gente cobriu Como imprensa Por exemplo A gente foi convidado Pela ASUS Uma vez Um evento Isso no ano Retrasado Acho que foi Foi antes da pandemia Em 2020 A gente foi no evento Na ASUS A gente foi convidado Pela ASUS No evento Gamer Para vocês terem noção A gente ganhou Um chapéu Da ASUS Da Republic of Games Ganhou Caneta Um bloco de notas E tal A gente foi convidado No evento Que eles fizeram A primeira vez Na Fast Shop Aí a pandemia Acabou cagando Para ter de novo E na outra Final de semana Era Eventos De brinquedos Esqueci o nome Abrim 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 2020 A gente foi Antes Tipo assim Foi um final de semana Antes de fechar tudo Sabe Você até tomou Um banho De álcool gel Lá no meio É Tomou um ano Porque a gente estava Preocupado já Com a pandemia Na época Tinha álcool em gel Em todo lugar Do evento Isso que eu achei legal Na época E não estava oficializado O Covid No Brasil Isso que eu achei Mais foda Lembra Rafa É Não estava oficializado Se o Covid Chegou no Brasil Mas tinha álcool em gel Em todo canto Do evento Em todo canto Do evento Chega álcool em gel Então Abrim Foi aí O último evento Que a gente Foi realmente O último evento Que a gente foi Que era Dos brinquedos E aí Vem o brinquedo Da Hasbro Brinquedo Que dava Spoiler Da Hasbro Qualquer coisa assim Mas Foi muito bom mesmo E aí Depois de uma pandemia No outro fim de semana Fechou tudo Pode falar Desculpa Cortar aí Não Acho que era isso O nome que eu falei Mas alguém Vai falar alguma coisa Eu acho que é isso Né O Wagner Acho que O que eu queria falar Por exemplo O show Com certeza vai voltar Campeonato de videogame Com certeza vai voltar Mas alguma coisa Que eu queria que voltasse Eu não sei Se vai voltar Se tem Se o pessoal ainda Faz esses parados Assim Aquelas rádios Que tinha Sabe No evento Ah tá Que tipo É Aquelas Que passavam no evento Inteiro Porque eu lembro Por exemplo Teve um show Que a gente foi Que era da banda Cágira Que a gente Olhar Pelo Pelo Trilho Assim Não deu nem Impressão nenhuma Pelo posterior Mas aí Eu lembro Que eu tava Passando Por um Corredor E aí Tava numa Dessas rádios Tocando uma Música Dessa banda Caraca Que música Foda Aí eu já Fiquei empolgado Pro show Aí eu fiquei Empolgado Pro show Quando chegou No show Eu lembro Que tipo Vocês até zoaram Que os caras Pareciam tudo mulher E a gente ficou Até perguntando Se era mulher Se era homem Mas eu gostei Bastante do som Da banda E tudo E eu lembro Que tipo Foi teoricamente A última vez Que alguém Viu aquela banda Tocar ao vivo Porque Foi no final do ano Que faz um negócio Foi num ressaco E aí no início Do outro ano O vocalista Daquela banda Morreu Num acidente E tipo A banda Parou Por causa disso Geralmente A gente foi Os últimos A ver o show Daquela banda Então tipo Essa é a parte Sonora Dos eventos Que eu gostava Bastante Queria que Voltasse Também Não sei se Existe rádio Alguém Mas é isso É isso mano A gente falou Muito sobre o evento Como é que era Antigamente E O que a gente espera Um pouco Do evento De 2022 Quer falar A lista De alguns Que talvez Já tem Marcado Talvez Marque Eventos De 2022 Galera A gente tem O Diversal Offline Que já está pago Pelo Vagno Temos Temos O Horror Expo Que é 29 de outubro Vai até dia 30 De outubro Que é perto Da Halloween É um evento A gente citou Que foi muito bom Pena que veio a pandemia Do anterior A BGS Vai ter Normalmente Ela é Em outubro Também no comecinho De outubro Tem um tal De Geek Nation Que vai ter Na Transamerica Expo Center É na verdade Geek Nation Era para ter Enrolado em 2020 Mas a pandemia Acabou Cancelando A primeira edição Eles iam fazer Um baita É fazer um baita Evento Disso aí É A ideia era essa Mas aí veio a pandemia Temos o Anime Friends Pela Maru Division Que ela vai tentar Novamente Junto com O Ressaca Friends É 10 de julho Domingo Isso Já está marcado Para a gente encontrar lá Quem sabe E Tem alguns eventos Que é de um dia só Em bares Em São Paulo Baladas em São Paulo Relacionadas ao mundo geek Mas Vai ter o ano que vem? Teve o ano passado Se não me engano No Rio Sei lá Então Se você esteve no Rio O ano passado Vai ter esse ano Em São Paulo Deixa eu pesquisar aqui Para dar uma resposta certa No parque tem Quer dizer A cada dois anos Aqui né Ah então É um ano É no Rio Outro ano Aqui em São Paulo Não É adiado para 2022 A última Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que agora Você já vai poder Pegar o Camasson Para já Então Então Está dizendo que vai ser em 2022 Abrir o livro Sem data específica Mas vai estar rolando Falando que vai ser Outro evento Que a gente citou aqui Que vai ter em 2022 É o Salão do Automóvel Vai ter também em 2022 Que eles tinham cancelado São automóveis Mas eles resolveram voltar Que são automóveis E possivelmente vai ter em 2022 Também ainda não está marcada Ou Eu nunca fui O CCSCP Não O CCSCP tem no final do ano A gente participou Do CCSCP online Como imprensa online No ano passado A gente nem se inscreveu Para esse ano Vou ser bem sincero Para vocês Porque Sinceramente pessoal Não parece um evento Então A gente se inscreveu No ano passado Participou Do CCSCP online Mas Nesse ano A gente quis participar Eu nem me inscrevi Para a imprensa Porque eu vi que Ah Está parado Tanto que Nem teve muita divulgação Do CCSCP de 2021 Né Sim Então A ideia Eles querem sim Fazer o CCSCP presencial 2022 Pensava A gente consegue imprensa Não vou falar Que a gente vai conseguir Mas Se eu for O CCSCP vai ser só Com uma imprensa Não Fora disso Não tem interesse Tipo Com uma imprensa Eles aceitarem a imprensa E a gente vai Se não Não vamos Bom que Talvez Pelo menos Estava preferindo aqui Antes Ainda não está confirmado Mas Pelo menos A página do Facebook Do Anima ABC O Anima ABC É uma imprensa Que vai rolar Assim O PBC É um evento Forte já Acabou crescendo Na Comunidade de anime Já vale mais de boa Porque agora O 3-1 Vai direto para a gente Isso Mas é isso Acho que são os eventos Que vai rolar em 2022 A gente espera que role Com vacina Para todo mundo E é isso aí Da minha parte É isso aí Vamos fazer Vamos fazer Tipo Falar um cosplay Que cada um vai fazer No que vem Vamos fazer isso aí Olha cara Se for um cosplay É Ezio Quero fazer do Ezio É meu sonho Fazer cosplay do Ezio E eu vou fazer com os cosplay do Ezio E Lúcio Você Fala um cosplay Que vai fazer no que vem Eu vou fazer do Justiceiro Enquanto os caras Não trocam o logo Eu já vou Comprar a família E tu Bom Eu vou aproveitar A vibe do Ezio E vou fazer do Altaire Porque primeiro Tem a pele mais Escura Então dá para fazer Segundo É de capuz Então dá para escolher o cabelão Então vai Vai ajudar bastante Isso aí E você Wagner Eu perguntei Mas não tinha pensado Eu não sei O pai é do careca Do Blitz Ou o Sakomaru É Eu vou Não Não Eu vou fazer do Sakomaru O Sakomaru Não sei o que vai Eu vou fazer Mas eu vou fazer Você vai De Emerson Shayk Não Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do nono episódio Último do ano 2021 Sigam aí O canal do Nexo Geek Acompanhe o blog As redes sociais O Rafa saiu Não, eu estou no carro Rafa? Você está falando que ele é no carro Rafa! Que cosplay você queria fazer, Rafa? Na verdade Eu nunca fiz cosplay Eu sei que se eu fizer vai ficar uma bosta Faz o Nathan Drake Vai ficar da hora Faz o Tom Hanks lá O Tom Hanks Do Náufrago Pode ser É fácil até de fazer É só eu andar com uma bola Com um rosto desenhado Deixar a barba crescer Já era, cara É uma boa ideia Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do Nexo Cast Comentem aí Vai estar no YouTube No Spotify Agora dá para comentar também A gente coloca aí uma enquete Alguma coisa do tipo Uma pergunta E é isso aí Não tenha medo do Rafa Ele não vai xingar ninguém Nos comentários Podem comentar E é isso aí Da minha parte Tchau Tchau Valeu, galera Tchau Até a próxima Rafa Falou aí para vocês Um abraço Vamos embora Vai só Falou para vocês É piada interna Isso aí Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto